...especial do Sim, Pode Crer. Boa noite, doutor, pastor Will Carvalho. Boa noite, Pava. Tudo bem? Você está tranquilo aí, cara? Tranquilíssimo. A edição de número 40, o Sim, Pode Crer. Esse 40 foi armado. O merchandising já começou antes da hora, é isso mesmo? Papo especialíssimo. Seja bem-vindo ao nosso Sim, Pode Crer, o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Ó, na mão comprida, hein? Bem-vindo, doutor Alckmin. Muito obrigado, Pava. Muito obrigado, Will. Uma alegria estar com vocês, conversar aqui no Sim, Pode Crer. Sim, Pode Crer. Olha só. E a gente já vai começar falando do que? Olha, em filmes, em livros, tem uma coisa chamada plot twist, que é assim quando tem uma reviravolta no destino. Como foi essa reviravolta de alguém que estava meio fora do cenário político e, de repente, já saiu aí e agora numa posição belíssima na campanha, ao lado do Lula? Como foi esse namoro aí? Conta para a gente. Olha, Pava, eu, depois que deixei o governo do Estado, em 2018, voltei para a medicina. Então, fiz um curso lá na Faculdade de Medicina da USP, a minha especialidade é a anestesia, e fiquei lá no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, durante três anos praticamente, fazendo um trabalho. Estudei com o professor Wurzing, fiz lá acupuntura, fiz laser, e aí fiquei voluntário lá três anos, e dando aula na universidade. Aí recebi o convite do ex-presidente Lula para compor a chapa, e entendi que era meu dever. Acho que o Brasil passa um momento difícil e acho que nós podemos ajudar. O presidente Lula tem oito anos de experiência como presidente da República, um período bom, porque o Brasil cresceu mais de 4% ao ano a economia, no último ano cresceu 7,5%, foram 22 milhões de empregos gerados com carteira assinada, a inflação 4,5% dentro da meta, a economia deslanchou, o desemprego caiu, um período que eu diria positivo. E eu tenho 14 anos de experiência como governador, vamos ajudar o Brasil a recuperar o emprego, superar as dificuldades. Me conta uma coisa, quem que esteve nos bastidores dessa aproximação? Parece que meu querido Gabriel Chalita andou marcando algumas coisas, parece que o Fernando Henrique. A primeira vez que eu olhei, eu fico o dia inteiro nas redes sociais, eu sou uma pessoa um pouco desocupada, então eu fico nas redes sociais, e eu me lembro que, desde o início, quando colocaram o que acham da chapa Lula-Alckmin, eu fui lá, coloquei, falei, é o máximo que poderia acontecer, e daí todo mundo, não, isso não é possível, isso não é possível. Grandeza dos dois lados, como que a história de adversários e não inimigos, a gente está precisando repisar ou rediscutir esse discurso. E eu até vi uma matéria ontem, acho que o Lula mencionou no jantar, talvez, dizendo que foi a melhor coisa que ele fez, foi convidá-lo para ser vice. Como que é isso? Presidente Lula é generoso. Na realidade, o educador Paulo Freire, tem uma frase que ele diz, É preciso unir os divergentes para enfrentar os antagônicos, o eu. Então, o que eu vejo? Eu acho que o momento que o Brasil vive exige que a gente, primeiro, união, para poder recuperar a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é o povo que manda na democracia, é ele que decide. Quem vai decidir domingo é o povo. Então, é muito importante os princípios, os valores da democracia. Depois, eu diria que é recuperar o emprego e renda. A população empobreceu. Você veja bem, 71%, Pava, dos aposentados e pensionistas do INSS, dos aposentados e pensionistas do Brasil, ganha um salário mínimo. Então, você imagina uma pessoa idosa, o marido ou a mulher idoso, às vezes, sem casa própria, viver com R$ 1.212. Então, é uma dureza. E houve perda real. Porque você repõe a inflação, vamos dizer, o IRPC. Só que a inflação de comida é 30%. O café da manhã aumentou mais de 30%. Então, o empobrecimento da população... Eu tenho viajado o Brasil, um país continental, não tem uma cidade que a gente vá, que não tenham pessoas, famílias morando em bar do viaduto, morando na calçada, morando dentro do túnel. É triste. Então, isso já tinha acabado. O Brasil, em 2010, saiu do mapa da fome. Então, voltamos de novo, 33 milhões de pessoas que não conseguem tomar café da manhã, almoçar e jantar. E um desemprego alto. De outro lado, eu sou médico e três coisas, Will, mudaram o mundo. Água de qualidade, vacina e antibiótico. Mudou onde vivia há 40 anos, pulamos para 80 quase, de média. Você negar a vacina não é razoável. As mamães sabem que o temor das mamães era o sarampo. A vacina acabou com o sarampo. Campos do Jordão tinha 14 sanatórios. Estive chegando de São José dos Campos. Tinha sanatório, tudo por causa de tuberculose. Tuberculose com vacina, BCG, quase que acabou. Então, eu diria que nós não podemos negar a ciência e fazer brincadeira com a vida das pessoas. Olha, primeiro, você que está assistindo, eu não vou resistir. Só que você ouve Paulo Freire. Nos outros, você ouve aquelas pessoas que eu não vou citar o nome. Mas, deixa eu falar um pouquinho de Bíblia, porque aqui é um podcast, e a Eva é crente. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu estava hoje, doutor Alckmin, lendo esse trecho de Gênesis e fiquei imaginando na sua mudança de trajetória, que eu usei um nome meio pernóstico, de plot twist, mas, na verdade, achei isso tão fantástico, pensando em tudo o que aconteceu com vacina, de tudo o que aconteceu. Vocês planejaram mal contra mim, eu não vou citar o nome do oponente, ou melhor, do fogo amigo, que era dentro do próprio partido, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E, pelas pesquisas, parece que poderiam ter sido poupadas pelo menos 300 mil vidas, por conta da... se tivesse sido um combate correto. como o senhor sente de... no arca o ombro um pouquinho? Tudo bem que o senhor é anestesista e acupunturista, mas não é um peso grande devolver a vida para tantas pessoas que estão aí morrendo, inclusive de fome? Como o senhor se sente para esse momento novo? Isso que você falou, Pava, é realidade, porque o Brasil, com 215 milhões de brasileiros, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, nós temos praticamente 3% da população mundial, número redondo, 3, pouco por cento da população mundial. E morreram 10,5% por Covid, das pessoas que morreram no mundo por Covid. Então, nós, com 3% da população, tivemos 10,5% das mortes de Covid do mundo, três vezes mais do que deveria ter. Pelo atraso na vacinação, pela campanha criando medo nas pessoas, que isso poderia dar AIDS, poderia virar jacaré, enfim. Então, não é razoável. E nós precisamos ter respeito pela vida, esse dom de Deus, essa dádiva que é a vida, e preservá-la. Aliás, eu pretendo trabalhar muito para fortalecer o SUS. A saúde vive uma crise de financiamento, o SUS. Por quê? A saúde ficou mais cara. Mudança demográfica, população mais idosa. A população mais idosa tem mais doença, comorbidade, mais de uma patologia. Então, custa mais caro. Então, mudança demográfica, mudança epidemiológica, o tipo de doença. Você tem doenças crônicas. Minha irmã tem Parkinson, faz 25 anos. Depois, incorporação tecnológica. No meu tempo de estudante de medicina, não existia tomografia computadorizada, ressonância magnética, PET scan. Então, ficou mais caro. Então, é um desafio. Eu fui hoje a Guaratinguetá e visitei a Santa Casa de Guaratinguetá, que tem 159 anos de existência. E o provedor lá dizia, os médicos diziam, olha, nós estamos com dificuldade, porque a tabela do SUS, ela não cobre o custo real. Aí, quando o hospital é do governo, o governo cobre. Mas, quando não é do governo, é de uma entidade filantrópica, ela começa a ter prejuízo, entrar no vermelho e fazer financiamento no banco. Então, nós pretendemos, e a outra aumentou muito fila, porque durante a COVID, durante a pandemia, segurou tudo. Então, a prioridade é a COVID. Então, atrasou cirurgia, atrasou tratamento, atrasou exame. Então, a ideia é fazer um grande esforço, até credenciando serviços privados, para a gente poder acelerar o atendimento e atender quem precisa. O presidente Lula falou sobre isso na Super Live, lá na segunda-feira, isso, eu estava lá, lavando as escadarias lá. Nossa, foi lindo demais. Will, cumprimenta o pessoal, porque senão, você não vai receber o seu salário. Está um furdunço. Faz alguma coisa, meu filho. Meu salário é alto. Altíssimo. Está um furdunço aqui nos comentários, saudando o governador Alckmin. E uma pergunta muito interessante aqui, do grande Terce, um parceiraço da gente, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí. Talvez não dê para mencionar a todos, até porque o tempo é escasso, mas vamos correr aqui. Se o senhor for convidado para ser ministro da Economia ou da Saúde, o senhor aceita? Olha, eu pretendo... A gente já perguntou para a Marina se ela aceita ser ministra do Meio Ambiente. Então, a pergunta é tradicional aqui. Estamos montando ministério aqui. Eu entendo. Eu já fui vice do Mário Covas e já fui prefeito, eu, o titular, e fui governador quatro vezes. Então, vivi os dois lados. Eu entendo. O vice, vocês aqui estão, o Will e Pava. Isso aí. Vocês estão em dois. Se você for pegar um Boeing, um Airbus, um avião grande, não tem uma pessoa, tem uma dupla, o piloto e o copiloto. Se for ser operado, ninguém vai operar sozinho. Tem, no mínimo, dois. Então, eu vejo como um copiloto. A minha ideia é colaborar com o presidente Lula em tudo o que precisar. Acompanhar a área de saúde, economia, que é uma área que eu também gosto muito. A questão de meio ambiente, de sustentabilidade, hoje é essencial. Educação. Nós vivemos num mundo muito rápido. por exemplo, hoje não tem, faltam profissionais de TI, não tem desenvolvedor de software, design, cientista de dados. Quem está nos ouvindo aqui, acompanhando o podcast, quem tiver oportunidade, estude a área de tecnologia de informação, porque faltam 300 mil profissionais. Há uma expectativa que em oito anos possam faltar 600 mil profissionais. Então, a minha ideia é colaborar com a experiência que eu acumulei, ajudar nas atribuições que o presidente designar. Mas não pretendo ocupar ministério. Por falta de um, já sugeriram dois. Nosso pessoal é bem generoso. A gente tem alguns vídeos curtinhos. Vamos colocar a pergunta da nossa querida Mika Lins, atriz e diretora. Ela tem uma pergunta. Boa noite, candidato à vice-presidência, Geraldo López. Boa noite, Mika Lins. Eu sei que o senhor deve saber que a economia cultural, a área cultural, da economia muito importante, o setor da educação e da identidade do brasileiro, muito importante, foi totalmente destruída, com a sessão de Jair Bolsonaro ao poder. todos os mecanismos de financiamento, de apoio, que ajudavam a sustentar e fomentar a cultura do país inteiro, não só do eixo Rio-São Paulo, foram deslimados. Então, eu gostaria de saber quais são os planos para a sua chapa, para você, os planos de vocês, para reestabelecer esse setor tão importante da economia brasileira. e também gostaria de dizer que o senhor está muito animado fazendo campanha, nunca vi o senhor está tão alegre se fazendo campanha. Está feliz, candidato? No ano 13. Obrigado, Mika Lins. Olha, primeiro, quero confirmar, sim. Aliás, a luz estava comigo. Fizemos lá quatro cidades do Vale do Paraíba e ela acompanhou. Aliás, quero dizer para quem está ouvindo aqui, nos acompanhando, assistindo aqui o podcast, que hoje, lá em Taubaté, eu somei o tempo de casado meu e da Lu, do Fernando Haddad, que também estava lá, e a Ana Estela, e do Márcio e da Lúcia França. Deu 118 anos. Aí eu brinquei. Falei, olha, aqui as mulheres casaram novinhas. Mas, só respondendo, a Mika, sim, a prioridade é a cultura. Primeiro, ela nos educa. Você assiste, lê um bom livro, você melhora. A cultura é transformadora da sociedade. Um bom filme, uma peça de teatro, é lazer. Você se diverte, se alegra. Eu me lembro quando pequeno, quando ia a circo em Pindamonhangaba, era uma festa. Hoje, nós temos filmes maravilhosos, cinema, áudio. De outro lado, ela é fonte de renda e emprego. O mundo moderno é serviços que seguram o emprego. A agricultura, cada vez mais mecanizada, produz mais com menos gente. A indústria, automação e robô. É o setor de serviços que segura a peteca. A cultura estimula o turismo. O turismo movimenta também o emprego e a economia. Então, primeiro, retrazer de volta o Ministério da Cultura. Não é possível. Um país com a riqueza cultural do Brasil, estive agora em Pernambuco, aquele estado, se respira cultura, poetas, artistas, uma coisa maravilhosa, dança, música. Um país da diversidade do Brasil, essa pluralidade nossa é maravilhosa. Então, restabelecer o Ministério da Cultura e, claro, financiá-la. Você tem meios de financiamento da cultura e estimular o crescimento e o desenvolvimento da atividade cultural. Muito bom. Obrigado, Mika. E, olha, os 118 anos, eu não resisto. Espera aí. três candidatos com 118 anos de casamento somados, os três casados com a mesma esposa, é isso? Os três com a mesma esposa. Ninguém teve vários casamentos. Então, espera aí. Quem é da família? O outro não é da família? Não entendi direito. Só para não ter dúvidas, valorizar a família, por exemplo, é manter um bom casamento? É uma boa forma? Eu sou o que está casado há mais tempo, 43 anos, daqui a pouco eu vou fazer 44 anos de casado. É a idade do Papa. Para que o Papa com o Papa é menor de idade. Mas aí é interessante, quer dizer, o dia eu falei, eu falei, olha, eu tenho 44 anos que eu vou fazer de casado, 43, e sou mais apaixonado. Porque é interessante, o tempo ele te aproxima mais. É incrível, quer dizer, você cria uma afinidade, uma vida comum, é muito bonito. E a família? Eu tenho três filhos, sete netos. Sete netos, já. Paixão são os netos. Olha, eu estou... A gente acabou de falar de família, vamos falar de outro tema que sempre aparece bastante. então essa história de qualquer esquerda, progressista e família não funciona tão bem, tanto do jeito que falam. E uma das mentiras, usando o dialeto, uma das fake news que nos últimos meses mais foi difundida nas igrejas, é que o presidente Lula e o senhor iriam fechar as igrejas. eu achei que era um ministério tipo de porteiros, alguma coisa, mas não, eles estavam achando que iriam trancar, as coisas são meio bizarras. A gente tem algumas sessões especiais onde a gente só comenta o que acontece no meio evangélico e a gente, às vezes, não consegue acreditar que é verdade, a gente deu risada e tal, mas, olha, segundo uma pesquisa, 43% dos eleitores do outro candidato e 34% dos evangélicos, um em cada três, acreditam que o senhor e o Lula vão fechar a igreja. Qual, vocês já escolheram chave ou se vai blindar, explica como que vai ser esse processo de fechamento aí. Não há nenhuma hipótese. Primeiro, o presidente Lula já foi presidente há oito anos e não fechou a igreja nenhuma. Pelo contrário, ele consagrou o dia da liberdade religiosa, consagrou o dia da marcha para Jesus, eu fui governador e o contrário. O que nós queremos é que a gente tenha mais igreja e as pessoas terem a sua liberdade religiosa. Eu sempre agradeço as igrejas, eu sou católico, mas todas as igrejas fazem um trabalho muito bonito. Primeiro, de evangelização, levando a sua fé àquilo que acreditam para o coração para o coração das pessoas. Depois, o trabalho social que eles fazem. Quem está sofrendo, família, filho, alimento, educação, é essencial. Então, o que o mundo precisa é isso, são valores. valores, valores, no meu caso, valores cristãos, eles são essenciais para a nossa vida. Dizem que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, eu quero aproveitar aqui o podcast de vocês, Will e Pava, e agradecer o trabalho de evangelização e o trabalho social. Eu vi isso quando o governador, quando o prefeito, quem que vai no hospital cuidar das pessoas que estão passando maior dor, quem que ajuda as famílias em privação, quem vai nas penitenciárias ouvir e acalentar o coração das famílias, dos presos, são os religiosos, sejam pastores, sejam padres. Aliás, quero dar aqui um outro testemunho, os espíritas. Eles são muito generosos. Na minha cidade, o lar da criança, irmã Júlia, o lar de velhos, irmã Terezinha, o lar Fabiano de Cristo, todos mantidos por espíritas. Então, é o contrário. A gente deve estimular que as pessoas tenham vida religiosa e apoiar. Fala em Pindamangaba, lá tem um grande centro de estudos teológicos da Assembleia de Deus, né? Na em Pindamangaba. Pastor Colenda Lemos e irmã Dorothy. É isso aí. Chama IBADE, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Pastor Colenda e meu pai dizia que foi uma das pessoas mais maravilhosas que ele conheceu. E lá atrás, há 60 anos atrás, você tinha poucas faculdades de teologia. teologia. Então, o IBADE, em Pindamangaba, iam colombianos, chilenos, bolivianos, gente de toda América Latina estudar teologia. Lá, você pegar grandes pastores aqui da capital hoje, eles moraram em Pindamangaba. Moraram em Pindamangaba porque foram estudar no IBADE, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Olha, sensacional, porque eu gosto muito desse discurso sobre a defesa de valores e só lamento que alguns líderes religiosos entenderam errado essa história de valores e defenderam valores até em ouro, mas não é o caso. E também valorizo muito o trabalho que algumas igrejas, especialmente a Universal, fazem em penitenciários porque vocês vão ter algumas pessoas em especial para visitar na Papuda, em Bangu. A partir de janeiro vocês vão ter um trabalho para levar conforto espiritual, mesmo porque lá já tem umas congregações, tem uma congregação boa, a Flor de Liza, Pastor Everaldo, até o... Se cantar um corinho ali, sai um negócio lá. Vamos ver mais um vídeo? Nós temos o... Sérgio Duzilek. Sérgio Duzilek. Pastor Sérgio Duzilek, perseguido recentemente, deve estar sabendo, porque naquele evento dos evangélicos religiosos com o presidente Lula, o senhor estava também no evento, e o pastor Sérgio Duzilek disse que a igreja deveria pedir perdão. Perdão para o Lula, é isso aí. Pastor Sérgio Duzilek. Orador Alckmin, o que um homem democrata e religioso como o senhor pensa sobre a acusação de que a chapa Lula-Alckmin vai fechar igrejas uma vez conquistando a vitória no domingo que vem. Olha, pastor Sérgio Duzilek, não só não vamos fechar, aliás, a Constituição brasileira garante como o presidente Lula fez questão de apoiar e eu até de ser parceiro. Você pegar o sistema Bom Prato, os restaurantes Bom Prato, muitos das organizações sociais que fazem a gestão do restaurante Bom Prato do Estado são OSs, organizações sociais ligadas a igrejas de várias denominações evangélicas, várias delas evangélicas, outras com inspiração católica, outras judaica, aquela teneade, que é mão estendida, também, então, é ao contrário, ser parceiro, porque é tudo que a sociedade precisa, você ter quem está espiritualmente orientando, hoje nós temos muito problema, Pava, e o emocional, eu sou médico e eu vi lá no Hospital das Clínicas, aumentou muito com a pandemia os problemas emocionais, pessoas ficaram abaladas emocionalmente, então a presença da igreja, a presença do pastor, ela é essencial para a vida espiritual, e isso ajuda a saúde física também, porque uma mente abalada, a pessoa vai adoecer, a central hormonal do corpo, que é a glândula, hipófise, ela é ligada ao hipotálamo, é o cérebro emocional, então se a pessoa emocionalmente está mal, ela vai acabar adoecendo, vai somatizar isso, então é muito importante o trabalho religioso e ajudar quem precisa. Eu sou paulistano, Pava Paulista, Pava de Marília, eu sou de São Paulo, capital, e a gente testemunha que eu acredito que um dos grandes projetos, das coisas efetivas, realmente que o governo de São Paulo, nas mãos do senhor, colocou em prática, poupa tempo, acho que é inquestionável, temos escola da família, trabalho grandioso, escola da família, e o Bom Prato, o senhor já se antecipou falando disso, mas tem gente comentando aqui sobre a Ecoab, eu estou lembrando da saída da HU também, que foi enterrada pelo João Dória, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor, é possível trabalhar de alguma forma, federalizar esses tipos de serviço, digamos assim? É sim, o eu, primeiro, no caso da habitação, o governo, o presidente da república, o presidente Lula, criou o Minha Casa, Minha Vida, então aqui em São Paulo nós sempre fizemos, através da CDHU, tem uma empresa para fazer moradia e financiar moradia para a população de renda menor, nós fizemos uma parceria, a gente complementava o Minha Casa, Minha Vida, com a ideia do presidente Lula, eu vou apoiar muito, é rapidamente voltar o Minha Casa, Minha Vida, turbinado, porque construção civil gera muito emprego na obra e na cadeia produtiva, você precisa fazer cimento, precisa tirar areia, precisa fazer tijolo, telha, aço, ferro, transportar tudo isso, tem gente para construir, a construção civil é fortemente empregadora, então se você fizer um projeto e um milhão de moradias, rapidamente, você vai empregar dois, três milhões de pessoas e na cadeia produtiva ainda mais, depois é o maior sonho da família, poder ter um teto e quando você faz dois, três, quatro, cinco milhões de moradias, cinco milhões de famílias vão realizar o sonho da casa própria, dentro, a prestação dentro do seu orçamento e o aluguel vai ficar mais barato, porque quanto menos casa, hoje quase parou construção, o que acontece? A demanda é muito grande, a moradia é menos, o aluguel dispara, aí as pessoas não têm como pagar aluguel, ou come ou paga aluguel, e você tem hoje, Will, 70 milhões de pessoas endividadas, elas estão no Serasa, não têm mais crédito, estão endividadas, e num país que é o campeão do mundo de juros, a pessoa endividada aqui, ela fica insolvente, então o presidente Lula lançou um programa, o desenrola, para ajudar essas famílias a recuperar o crédito, então a moradia é toda prioridade, a liderança tem que ser federal, porque lá que está o dinheiro do fundo de garantia, os meios de financiamento, de outro lado, o poupa-tempo, eu incluí no programa de governo, são dez partidos que apoiam o presidente Lula, o PT mais nove, o PSB, o PV, a rede, incluía a desburocratização, a opção de facilitar a vida das pessoas, o que todo mundo gosta do poupa-tempo, porque não tem burocracia, e hoje com tecnologia, você é impressionante, o salto de qualidade, desburocratizar, simplificar as coisas, confiar nas pessoas. São 140 mil moradias, 140 mil famílias que estão nesse momento vivendo o pesadelo da casa própria, porque foram paralisados pelo programa, são 140 mil famílias que estão esperando a volta do programa, mas vai voltar com tudo. Olha, a gente tem se inspirado nessa parceria, ou nessa dupla, e não vamos falar sertaneja, porque ultimamente as lembranças não são boas, mas... O Papa, deixa eu dar um exemplo. Fica a vontade. Na Alemanha, foi eleita chanceler Angela Merkel. Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, ela é democrata cristã. Lá existe esse partido, democracia cristã. O Brasil teve também lá atrás, na época do Montoro. Então, a democracia cristã é mais ao centro. então, ela, Angela Merkel, de um partido, a democracia cristã. O PT de lá é a social-democracia alemã. Então, o que ela fez? Ela convidou a social-democracia alemã, ela sendo de outro partido, e mais ao centro-direita, para compor o governo. A Alemanha deu um salto, um salto, porque sempre que você para de brigar, fica briga, 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 você imobiliza. Quando você faz uma conciliação, você avança mais. A Alemanha deu um salto. A Alemanha hoje quase arrasta a Europa. É impressionante. E eu digo isso porque há momentos que você tem que... E muitas das brigas não são por interesse do povo. É poder, é vaidade, tem um monte de interesse, mas não é a agenda do povo, que é emprego, melhorar a saúde, você citou a escola da família, o jovem poder fazer a faculdade. E ele retribuía na escola da família, porque ou sábado ou domingo ele era um educador universitário. Então, você está fazendo comunicação. Você vai num sábado ou domingo dar uma aula lá de teatro, de cinema, orientar. O outro faz educação física. Ele vai lá no sábado ou domingo para orientar esporte, prática esportiva. Então, é um trabalho bonito. O governo federal não só pode, como deve fazer isso. Aliás, o ProUni, foi criado pelo Lula. Ele que criou. Quantos jovens... Eu sou prunista. Fez faculdade. É isso aí. Olha só, essa inspiração de dupla, de pessoas diferentes, nos levou a convidar um agora amigo e parceiro, mais um site que, ao longo dos anos, a gente briga bastante, chamado Pelo Nome, vocês já vão entender o porquê. Mas, temos uma pergunta hoje aqui do Fuxico Gospel. Will, faz a pergunta que o Israel mandou aí. Por favor. Primeiro, mandar um abraço para eles, agradecer. Um abraço aí. Muito obrigado. Governador, muitos cristãos ainda se opõem a algumas políticas públicas defendidas pela esquerda. Quais medidas serão adotadas para aproximar o público evangelho de um eventual governo, e eu vou ser mais esperançoso com ele, de um certo governo Lula e Alckmin? Olha, valores cristãos. O governo, o Estado, deve ser laico. Laico quer dizer, as pessoas têm liberdade. Então, um é católico, outro é evangélico, outro é comunidade judaica, outro é árabe, espírita, agnóstico, enfim. O governo respeita a todos e garante a liberdade de todos. Agora, a aproximação é positiva, porque são valores comuns. São valores comuns. Aliás, eu sou da tese de que governo moderno, ele interage. Primeiro, ouve bastante, porque quem ouve mais erra menos. Então, não é autocrático, não é autoritário, não é mandão, não é cumpra, faça, bravo, não. É quem ouve. Aliás, às vezes, a gente melhora mais quando ouve o que não quer ouvir. É preciso saber ouvir. Então, eu acho que é o contrário, é aproximar, aproximar. Deixa eu até entrar num tema, porque, às vezes, as pessoas veem muita fake news, muita mentira. E o Mário Covas dizia, é preciso sempre esclarecer. O povo precisa ter todas as informações. Então, aborto. O presidente Lula é contra, eu sou contra, ele foi presidente oito anos, não mudou lei nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. o que é dever você fazer são políticas públicas de saúde. Então, é preciso os jovens terem educação, informação, até para não ter gravidez indesejada. Uma menina com 16 anos, de repente, fica grávida. Então, você levar informação e oferecer possibilidade para evitar, metros contraceptivos, enfim. Mas, não há hipótese, e nem a tarefa do governo, isso, isso é assunto do Congresso Nacional. E não acredito que vá mudar nada da lei atual. Muito bom. Toda eleição tiram alguns fantasmas, aí, o senhor falou do aborto, outro fantasma que eles têm usado bastante é a história do marxismo cultural, e hoje, um amigo postou no Twitter que uma vizinha, não sei se você viu, não deixou o cara do censo, não quis conversar com o cara do censo porque ouviu falar que o presidente Lula, se toda casa que tivesse um quarto vago, seria tomar... Eu dou risada, mas eu fico com uma vergonha de falar essas coisas, mas, enfim. Como que é essa história de marxismo cultural? Só o Boulos vai ser o ministro da invasão de propriedades? Como que vai ser isso no governo Lula? Primeiro, a propriedade está na Constituição. Então, isso não existe. A outra, o presidente Lula já foi presidente, eu já fui governador. É o contrário. Nós queremos que mais pessoas tenham a sua propriedade, porque é da natureza humana, cada um querer ter seu teto. É o contrário. Nós vamos oferecer teto para quem não tem teto. Quem tem dinheiro, esquece. O cara sabe comprar casa, sabe fazer casa. Se ele ganha bem, o banco financia para ele. Agora, quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, se o governo não entrar para ajudar com subsídio, ele não vai ter acesso à casa própria. Então, o mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz isso. Você cria linha de crédito subsidiada que faz aquela prestação caber dentro do orçamento da família e ele sai do aluguel e passa a ter o seu teto e a sua casa própria. Quem toma a casa dos outros é banco, gente. Pode acreditar. Toma mesmo. Falamos de aborto, falamos de marxismo, faltou um dos fantasmas. Ideologia de gênero. Quais serão as medidas oficiais do governo para aumentar o número da população LGBTQIA+, porque se não se reproduz. então vamos fazer um decreto e botar... Decreto, a partir de hoje todo mundo é gay. Eu não sei nem como, mas todo mundo tem muito medo dessas histórias aí. E olha que as histórias... Eu tenho medo das outras histórias que a gente conhece, mas aí deixa essa para o bar depois. Como que é essa história de ideologia de gênero, expressão que nem existe e que sempre tem alguém para falar, para tomar cuidado, que, na verdade, ela adquire contornos... A gente ri, mas é vontade de chorar. Adquire contornos assim mais trágicos, que dizem... Alguns pastores, inclusive, dizem que querem educar ou sexualizar as crianças com três anos, inclusive, para elas decidirem se são meninos ou se são meninas. Pode ser que você já ouviu isso antes de você rir. É sério. Fala um pouquinho aí como médico. Eu sempre... O Papa... Tenho que pedir desculpas, na verdade, fazer essas perguntas, mas é que eu ganho insalubridade, então é por isso. É importante. Eu sempre visitei muita escola. Isso não existe. Os professores ensinam na escola português, matemática, história, geografia, biologia, mas não existe isso. Isso é um desrespeito aos educadores. Um desrespeito aos educadores. E a outra, nós precisamos, a função do Estado é garantir a liberdade das pessoas. Isso é do ser humano, o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, garantir a liberdade das pessoas. E a proteção. Não é possível o governo tolerar violência de nenhum tipo, de nenhum tipo. Violência, cercear a liberdade, ter homofobia, fobia, quer dizer, você agredir o outro porque ele pensa diferente ou age diferente de você. Então, são direitos individuais e coletivos que são civilizatórios. No mundo inteiro é assim. Você respeita as pessoas, a liberdade das pessoas. Então, eu acho que é importante deixar isso claro. E na escola, não tem nada disso. A escola ensina português, matemática, biologia, química, física. Aliás, nós tivemos um retrocesso agora. Porque as crianças de famílias mais humildes estudaram pouco esses últimos dois anos. É só olhar o IDEB. Despencou o aprendizado. O que nós temos que fazer é recuperar, fazer um reforço escolar para recuperar rapidamente esses dois anos. E preparar o jovem para o mercado do futuro. É tudo muito rápido. Vou dar um exemplo. porque eu tenho aquela folhinha do sagrado coração de Jesus. Então, todo dia tem o dia do... O centro do dia. Eu peguei. Não, e tem o dia. Por exemplo, hoje é o dia do hidrógrafo. Ah, entendi. Amanhã é o dia mundial do coração. Dia do paraquedista. Um dia desse, estava dia da telefonista. Não, não existe mais. Então, as profissões desaparecem. Você tinha, em São Paulo, é o maior produtor de cana de açúcar do mundo. Nós somos o maior produtor de cana de açúcar e de suco de laranja do mundo, mais que a Flórida. Então, você tinha o cortador de cana. Tinha filme, da Regina Casé, teatro, cinema. Acabou o cortador de cana. Por quê? Porque você não pode queimar. Hoje, por causa da questão ambiental. Virou tudo máquina. Então, desapareceu, não tem mais cortador de cana. Mas nós criamos um curso de nível superior, tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. O salário vai lá para cima. Então, profissões desaparecem e outras crescem muito. Você tem uma demanda enorme. Área de saúde. Se você tem uma população mais idosa, quem que vai cuidar dessa população mais idosa? Precisa ter médico, enfermeiro, auxiliar, atendente, cuidador do idoso. Então, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, eu diria que a gente tem que preparar a universidade, o ensino técnico, o ensino técnico para esse novo momento mais desafiador. Perfeito. Tem um superchat aqui da Deise. Ela pergunta assim, o sentir do senhor. O que o senhor sente fazendo parte dentro de um governo de reconstrução? Porque não tem outro nome a dar. Nós precisamos reconstruir o Brasil. E vocês são os líderes dessa reconstrução. O que o senhor sente? Lá no seu íntimo, quando você vai dormir, quando você olha para os seus filhos, para os seus netos, eu preciso deixar algo para os meus netos. O que o senhor sente? Olha, o primeiro, uma alegria interior, uma realização. a gente quando sai candidato, pode ser candidato a prefeito de uma cidade pequena, pode ser governador, pode ser o que for. Você pede ao eleitor uma chance para servir. Eu quero uma chance para servir. Claro que você sempre pode e deve servir. Mas se você tiver um instrumento político, você vai servir muito mais gente. Eu posso pessoalmente, até na minha profissão, atender pessoas, servir. Mas se eu for governador de São Paulo, são 46 milhões de pessoas. Então, de um lado, uma alegria, porque você vai poder se realizar prestando. Hoje eu fui a Guaratinguetá. Aí o provedor, o doutor Geraldo, essa aula inteirinha aqui de tratamento de câncer, de quimioterapia, foi o senhor que se liberou todo esse recurso. Senão não existiria isso aqui. Depois ele atravessou, falou, vamos lá do outro lado, ver uma emergência, uma UPA tipo 3. UPA tipo 3 tem até UTI. Tudo isso aqui foi do seu governo. De outro lado, responsabilidade. Porque a responsabilidade, a gente perde o sono. Não pode decepcionar o povo. Tem que melhorar a vida das pessoas. O mundo não está fácil. Você tem uma complexidade. De outro lado, eu vejo também com otimismo. Porque há muita liquidez no mundo. É muito dinheiro. É mal distribuído. Mas tem muito recurso. Onde é que vão investir? Europa em guerra. E mais crescendo pouco. A China, partido único. Sobre o tamanho, tem mercado interno grandão, tirando os Estados Unidos, só tem Índia e Brasil. A Índia vai crescer esse ano 8%. Então, é claro que há uma expectativa no mundo com a eleição do presidente Lula. Então, é evidente que se você tiver um governo com estabilidade política, sem briga, com reforma tributária, simplificação tributária, agenda de competitividade, acordos internacionais para comércio exterior, educação de qualidade, vai vir investimento para o Brasil. O Brasil vai crescer forte. Então, eu vejo também uma grande oportunidade. Recuperar a indústria. Nós estamos desindustrializando. Você recupera a indústria. A indústria agrega valor, paga salário mais alto, emprega mais. O agronegócio é importantíssimo agora. Nós não podemos depender só da China. Precisa abrir mercado. Precisa abrir mercado. Precisa cuidar, acabar com a devastação na Amazônia. Porque amanhã vão querer cercear a compra dos produtos brasileiros por causa de mudança climática. Uma coisa que é importante deixar aqui. Existe uma sigla chamada BIC. Não é canetinha. É BIC. BIC é Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, a floresta é Brasil, é Amazônia. Isso ajuda o mundo. Na África, é o Congo. E na Ásia, é Indonésia. Então, nós vamos fazer disso ao contrário. Gerar emprego na biotecnologia. Eu estive agora no ITA hoje. Estive com o pessoal do ITA. A gente fala, nós precisamos fazer o ITA na Amazônia. Fazer a biodiversidade virar medicamento, cosmético, química, produto, alimento. É um universo. Então, de outro lado, vai ser uma oportunidade para o Brasil de receber muito investimento. Entra dólar, cai o câmbio. Cai o câmbio, cai a inflação. Caiu a inflação, cai os juros. Caiu os juros, a economia responde rápido. Responde rápido. Olha, falou em Amazônia. A gente tem o nosso último vídeo aí, de uma pessoa muito especial. Governador Alves, o senhor, na condição de candidato a vice-presidente da Chapa, com o ex-presidente Lula, sabe da importância das famílias como sustentação da nossa estrutura social. Nesse momento difícil, a gente vê que as famílias estão fazendo de tudo para poder ajudar umas às outras e uns aos outros. Do ponto de vista das políticas públicas, quais são aquelas medidas que o senhor considera fundamental que o Estado deva fazer para poder ajudar a proteger as famílias brasileiras? Olha, eu sou um admirador da Marina Silva. Foi vereadora no seu estado, no Acre, em Rio Branco. Foi deputada, foi senadora da República, ministra. É uma das pessoas mais respeitadas na questão da sustentabilidade. Ela fez uma pergunta corretíssima. O que dá para fazer de políticas públicas para socorrer e ajudar quem mais precisa? Primeiro, o auxílio emergencial. Porque, na realidade, os 600 reais é só até dezembro. No orçamento do ano que vem, não tem este valor. O presidente Lula já falou que vai garantir. Então, nós vamos manter os 600 reais. E vamos incluir 150 reais a mais para a família que tem a criança até 6 anos de idade. 750, então? 150. 750 no total? Se for uma criança. Se for uma criança. Se for mais, 150. Mais 150. Porque é a primeira infância. É onde o cérebro se desenvolve. Então, a criança de 0 a 6 anos, a chamada primeira infância, ela é fundamental. Então, nós temos que expandir o ensino infantil. Sempre digo, o presidente Lula, seja o presidente da primeira infância. Quer dizer, é garantir a mamãe. Hoje, as mulheres precisam trabalhar, muitas são chefes de família. Então, com quem fica a criança? Com quem fica? Então, você precisa ter a creche, precisa ter a pré-escola. E ela precisa ter o mínimo, está alimentada adequadamente. Hoje, você tem as famílias que têm criança, o percentual de famílias que passam fome é de quase 40%. E se for família ainda negra, é mais de 50%. A outra é o salário mínimo. No tempo do Fernando Henrique, o salário mínimo teve ganho real de 40%. No Lula, teve mais de 60%. Hoje, você tem perda real. Perda real. Então, não é possível você governar. Eu aprendi isso. O Will e o Pava. Governar é escolher. O dinheiro vai ser sempre apertado. Nunca vai ter dinheiro sobrando. Você precisa escolher. Escolher aquilo que é mais urgente, que é mais rápido. É a vida das pessoas. E a outra é a economia voltar a crescer. Ninguém quer viver do governo. As pessoas querem ter o seu emprego. O maior amor que existe é de um pai ou de uma mãe pelos filhos. É um amor que você não mensura. O que os pais querem para os filhos? Que ele tenha uma profissão e trabalho. O sonho de um pai é meu filho vai ter uma profissão e ele vai ter um trabalho. Nós precisamos em 24 horas fazer o Brasil avançar. A agenda está errada. Você está com uma agenda atrasada. Agenda de combater, não sei o quê. Combater, armar as pessoas. Armar para quê? Quem tem que ter arma é a polícia, que é profissional. É dever do Estado proteger a família, proteger o patrimônio. Não é função de ninguém. Aliás, Cristo não disse armai-vos uns aos outros. Ele disse amai-vos uns aos outros. É disso que nós precisamos. Então, ter uma agenda correta. E o Brasil não vai crescer, gerar emprego, abrir empresa, melhorar salário por voluntarismo. Precisa ter uma agenda de competitividade. Simplificação tributária. Isso aqui é o país dos impostos. Simplificar a questão tributária. Desburocratização. Educação, educação básica de qualidade, logística. O Brasil é um continente. Isso aqui é a América Espanhola, se dividiu em N países. A América Portuguesa, o Brasil, se manteve unida. É um país gigante. É o quinto maior do mundo em extensão. Você precisa ter hidrovia, ferrovia, rodovia, cruzar o país, integrar modais. Isso gera emprego. E você chama o setor privado. Não precisa por dinheiro público. O ferrogrão ligando o norte do Mato Grosso ao porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará. Você vai tirar todo o milho, toda a soja, todo o algodão. Vai ser tudo por ferrovia. Não precisa um centavo do governo. Projeto privado. Ele se paga em 30 anos. Então, logística. Custo de capital. Hoje, se você entrar em um banco, você quebra. Por que os juros no Brasil é tão absurdo? Nos Estados Unidos, você compra um carro, compra uma casa. É natural. As pessoas se financiam. Aqui você não pode ter cuidado. Então, eu diria que essa agenda de competitividade é importante. Às vezes, querem dividir. Não. Aqui é só eficiência econômica. Aqui é só social. Não. O mundo moderno é unir os dois. Eles se complementam. Eficiência econômica. O Brasil crescer forte. E o lado social. Saúde gratuita. Eu fui constituinte. Ninguém faz favor de atender um brasileiro ou uma brasileira. É dever, é direito do cidadão poder ter acesso à saúde. Gratuidade. Equidade. Não tem um no apartamento ou outro na enfermaria. É equidade. Universalidade. É homem, mulher, criança, idoso, trabalhador rural, urbano, desempregado. E integralidade da vacina, da dipirona, ao transplante de coração. É o que precisar. Custa. Custa. Mas o governo gasta tanto dinheiro com coisa que não é prioritária. Orçamento secreto, né? É, orçamento secreto é uma excrescência. E a saúde gera muito emprego. Eu visitei a Santa Casa de Santos, o Iu e Pava. Primeira do Brasil. 1543, para as Cubas. Essa é uma boa herança lusitana. E olha que bonito. Quem impulsionou o modelo Santas Casas de Misericórdia foi a rainha Leonor de Avis de Portugal. E a rainha Leonor de Avis foi uma das mulheres mais ricas da Europa. Mais ricas da Europa. No século XV. E ela dizia, quando eu morrer, eu quero ser enterrada no lugar de passagem. Para que todos pisem sobre a minha campa. Para lembrar da pequenez das coisas materiais frente à grandeza da eternidade. Esses foram os valores que... Hoje, eu nasci numa Santa Casa, em Pindamonhangaba. Meus filhos nasceram na Santa Casa de Pindamonhangaba. Metade dos leites do SUS no Brasil é Santa Casa. Então, apoiar, trabalhar nesse sentido. Will, a hora que eu sei que vocês vão detestar, mas é só a hora de agradecer o pessoal que esteve conosco. O jogo bom passa rápido. É assim mesmo. Acontece. Muito bom. Gente, obrigado pela companhia de vocês, pela audiência, todo mundo. Esse monte de comentário aqui. A gente está vendo. Esperamos, queremos, desejamos trazer Geraldo Alckmin e Luiz Nascimento da Silva aqui como presidente e vice, para a gente bater um papo, conversar. Com um pouquinho mais de tempo. Se quiser, tem até uma cachaçinha, porque a gente bebe, graças a Deus. Então, vou adorar beber uma cachaçinha. Obrigado, governador. Muito obrigado por ter um convite. Obrigado, Will. Obrigado, Pava. Eu que agradeço a sua oportunidade. Quem está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. De estar aqui no Sim, pode crer. Sim. E se convidarem lá para frente, eu volto. Opa, maravilha. Será um aprendizado. Olha, eu queria deixar... Eu li o versículo, vocês planejaram mal contra mim, mas eu não li o versículo da sequência, então eu queria presenteá-lo com esse texto bíblico que está lá no livro de Gênesis. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E se me permitem fazer uma nova tradução, o Ed deixa. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e todos que estiverem nesse novo governo. Muitíssimo. Obrigado. Muito obrigado, Pava. Muito obrigado, Will. Obrigado. É isso, gente. Valeu, gente. Logo tem outro aí. Valeu. E aquele super obrigado para essa equipe linda, sorrindo, que parece coraçãozinho subindo aqui, não é, Will? Lindo demais. Obrigado. Toque 13 motivos para Lula voltar. Sabe acabar com a fome. Cuida da saúde. Investe na educação e ciência. Gera emprego e renda. Controla a inflação. Promove a igualdade regional. Preserva o meio ambiente. Protege as mulheres. Respeita a diversidade. Valoriza a cultura. Investiga a corrupção. Luta pela democracia. Defende a soberania. VOTE em Lula. VOTE EM LUNA. VOTE EM LÚPIO. Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista. Porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo. Porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários. Porque sou contra as armas e persigo a paz. Porque quero mais livros, mais flores, mais amores. Voto em Lula para ganharmos todos no primeiro turno. Primeiro turno para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado. Porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas, sobretudo, para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobre arestas para parar. Voto em Lula porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá. Eu voto Lula. O que você está pensando aqui? O Lula é inocente. Mas não é mesmo. É inocente. Não é, cara. É. Não é, você não viu na tensão... Pera, 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 pera. Vamos resolver esse negócio. Chama o Vara aí. Veja só. Lula foi julgado sem crime e sem prova. Só para tirar ele da eleição de 2018. Pior, o juiz depois virou ministro do candidato eleito. Uma imensa vergonha. Mas a justiça entrou em campo e anulou esse jogo sujo. Agora, Lula vai ser de novo nosso presidente. Esse é craque. Tá vendo só? Confia no cara, rapaz. Agora vem comigo que faz um L. Assim? Lula lá. Com o Lula o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? Melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil virou foi a sexta economia do mundo. Sabe pra lá, assombração? Hum. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. O Brasil da esperança. Sabe o craque do time que comanda o rolar da bola, articula a jogada e garante o esperado gol? Ele inflama a torcida, mas não pode jogar sozinho. No gramado chamado Brasil, quem completa um time campeão são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que jogam ao lado do presidente para garantir que as suas ideias saiam do papel. É preciso a gente lembrar que não dá pra votar apenas no presidente da república. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Conheça o time do PT e do Lula no seu estado. Meus amigos e minhas amigas, hoje as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Lula lá! Quer saber tudo o que o Lula e o PT fizeram pelo seu estado e pelo seu município? Na Casa 13 tem! Visite nosso site e tenha acesso a um conteúdo exclusivo para você baixar e compartilhar nas redes. Cards, cartilhas, logos, materiais para impressão, vídeos e muito mais. A gente sabe o que o Lula e o PT fizeram pelo Brasil. Acesse a Casa 13. Na Casa 13 tem! Chama! Chama! Olha, eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho, sem mãe E eu, sofrendo, querendo o meu ex, nove, nove Avisei meu coração que você vai voltar Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, charanha, depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz também Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, potinha, charanha, depois de você desandou Isso sim é prova de amor Eu tinha certeza que esse dia chegaria A verdade prevaleceu Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade Estamos presente nos momentos de luto E nos momentos de luta Sem deixar de transmitir a esperança Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente Para quem ainda não é, muito prazer Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT TV PT Aqui brilha uma estrela Meus amigos e minhas amigas Para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras Que jogam no time do Lula Saiba quem é o time do Lula e do PT no seu estado Acesse a Casa 13 Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre os candidatos e candidatas do PT no seu estado Você tem o presidente Lula Candidatos ao governo Ao Senado E todos os nossos deputados e deputadas federais e estaduais E não esqueça de imprimir e preencher a sua colinha para o dia da eleição Acesse a Casa 13 Na Casa 13 tem o time do Lula O maior craque brasileiro está de volta O cara que só trouxe alegria para o povo Ele se joga muito, hein? Está cheio de energia e ainda mais preparado É a grande esperança para o Brasil voltar a ser campeão Olha o que ele fez! 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 Para a vida do povo melhorar É Lula presidente O Brasil da esperança Para começar o dia em boa companhia Buscar notícias do PT Tudo bem, buscando notícias do PT Quarta-feira, 22 de junho Você está ouvindo notícias do PT Acordou sem tempo? A gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita Gilmar Tato Bom dia, secretário Bom dia, Amanda Bom dia a todos os ouvintes Não gosta de almoçar sozinho? Olha quem pode convidar para estar com você Eu tenho orgulho de passar para a história Como o presidente que mais criou emprego Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui Achou muita informação? Não se preocupe! Na sexta a gente resume Eu sou Thais Ladeira E esse é o 13 Minutos Podcast semanal de notícias PTCast A voz do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras Ouça pelo nosso site ou principais agregadores Sabe por que Lula é considerado o maior presidente da história? Porque ele tem compromisso com o povo Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo Ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história E saiu com aprovação recorde de 87% Já foi homem do ano Capa de revista Ele é o cara Respeitado no mundo inteiro É, o cara tá voltando Pra melhorar a vida do povo Lula presidente O Brasil da esperança Pra alcançar o resultado que você sempre quis em pouco tempo Vou te dar uma dica Lula presidente Esse Lula que você está vendo Tem mais experiência do que o Lula de 50 anos Que ganhou a primeira eleição Tá com uma energia de 30 anos E a motivação e o tesão de brigar por esse país Pode ficar certo Que nós iremos recuperar o Brasil Para um país forte é Lula presidente O Brasil da esperança O programa SAMU é uma fotografia de uma coisa bem sucedida no Brasil E todo mundo sabe que muita gente foi salva por conta do SAMU Quem vier numa UPA vai sair daqui com remédio Porque nós ao longo da história cansamos de ver Pessoa sair com receita e morrer com a receita embaixo do travesseiro Porque não tinha dinheiro pra comprar o remédio Na hora que a gente chegar aqui e tiver um problema grave Essa pessoa imediatamente Ela vai receber todo o tratamento aqui Aí vai ser colocada numa ambulância Onde ela vai ser tratada com carinho E vai direto pro hospital Aonde vai ter um leito Esperando essa pessoa Para ser recebida Como todo mundo tem direito de ser recebido O mais médico é que você vai dar oportunidade ao cidadão Que não tem acesso a nenhum médico A ter acesso ao primeiro médico de tratamento E quando esse cidadão tiver acesso ao médico Ele vai querer mais saúde Sabe, então toda vez vai precisar mais médico Vai precisar formar mais gente Quem faz transplante nesse país é pago pelo SUS E aparece a fama do hospital particular Mas quem pagou é o SUS O que é isso aí, menino? Aumente esse som Quem faz o L Faz um coração grandão Desenrola O Brasil tem jeito Quem faz o L Faz um coração grandão Vem! Lula é o cara O cara é o Lula O coração da gente Que te pediu Lula é o cara O cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo O Brasil da esperança é você Lula é o cara O cara é o Lula O coração da gente Que te pediu Lula é o cara O cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil E faz o L Faz um coração grandão Desenrola O Brasil tem jeito E faz o L Faz um coração grandão Desenrola O Brasil tem jeito E faz o L Faz um coração grandão Desenrola O Brasil tem jeito Faz o L Faz um coração grandão Desenrola Tu vai deixar de jeito Top